Tem 41 anos, tem uma chance, bebê? Sim, meu ex-namorado tem, acho que é 49, ou 50 e pouquinho, eu acho que é 40 e pouco. Sei lá, eu olho pelo vídeo, parece que eu vou botar oleoso, fico, não vou botar oleoso. Ô, bebê, tudo bem com você? Sim, Carlos. Bom dia, Fabrício. Ah, eu dei quando eu tô lendo as coisas e desce. Obrigada pela flor, Oliver, eu amo flores, me dê em flores, eu amo flores. Muito obrigada pelas flores. Você faz privado? Eu sou do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na verdade. Tem Paypal? Tenho, mas eu prefiro receber pela Wise. Como você está? Tô bem, Patrícia, e você? Cria de CDD? Que isso, meu amor, que que isso? Não exigiria comigo que eu não conheço, nunca fico nervosa. Você tem, você com 39, eu não tô com 39 não, meu amor, foi um menino que falou que tem 39 ali, que ele morava em Minas Gerais, que eu acho que ele falou que tem 39 e mora em Minas. Tá aqui no chat, tá aqui no chat, eu não tô com 39, não, ainda não. Nossa, você quer acabar comigo? Oi, que um monte, um. Fred, oi, tudo bem com você? Ai, obrigada pelas flores. Ai, obrigada. Ai, que fofinho, gente. Ai, eu nunca ganhei tantas flores aqui. Que coisa linda. Que lindo, obrigada. Muito obrigada, gente. Eu amo flores, muito obrigada. Gente, eu ganhei tantas flores assim seguidas. Que bonitinho. Ai, que fofinho, gente. Gente, eu não tenho nem 25 anos. Eu nasci depois de 2000. Gente, eu tô muito feliz com as minhas rosas. Gente, eu tô muito feliz com as minhas rosas. Gente, eu tô muito feliz com as minhas rosas. Gente, eu tô muito feliz com as minhas rosas. Gente, eu tô muito feliz com as minhas rosas. Gente, eu tô muito feliz com as minhas rosas.